Olá meus amados, minhas amadas, paz e luz, paz e luz pra você, paz e luz pra todos. Sejam bem-vindos ao canal Espiritualidade com Ivete Silva Freitas. Eu peço que se inscrevam, compartilhem e dê um joinha. Não se esqueça, meu bem, de clicar no sininho pra você receber todas as novas notificações do nosso canal. Pra todos que me perguntam qual é a forma que eu trabalho espiritualmente, se é um banda candomblé ou quimbanda, eu respondo assim. Há 44 anos, agora em fevereiro, que eu trabalho espiritualmente, fazendo todo tipo de trabalho espiritual nos fundamentos de um banda. E se necessário, nos fundamentos de quimbanda também. Caso você necessite de algum trabalho espiritual pra qualquer área da sua vida e deseja entrar em contato comigo, os meus contatos para o WhatsApp estão abaixo dos meus vídeos. Mas antes de fazer qualquer trabalho, tem que passar por uma consulta com os orixás através do jogo de bojos. Os orixás conhecem o destino de cada pessoa. Os orixás vão te orientar, esclarecer, tirar suas dúvidas e indicar o trabalho exclusivo pra resolver o seu problema. Não se esqueça do nosso sorteio todo dia 13 de cada mês. Você tem que estar inscrito, compartilhar, deixar um joinha em todos os vídeos meus que você assistir. E abaixo dos vídeos, nos comentários, o seu nome completo e a frase, quero ganhar o meu prêmio. Tá bom, meu bem? Vou ensinar pra você uma poderosa magia pra você trazer o seu amado ou a sua amada de volta. Simples, porém muito forte. Na força do pai cipriano das almas, que no caso é o pai cipriano Kim Bandeiro. Tá bom, meu bem? Na força do pai cipriano, tanto das almas como Kim Bandeiro. É a melhor forma de pedir. Você vai pegar um vidro de boca larga e de tampa. Dentro desse vidro, você vai colocar a foto da pessoa que você ama, do seu amado ou da sua amada. Você vai escrever em um papel o seu nome sete vezes. E colocar também dentro do vidro. Dentro do vidro ainda você vai colocar canela, cravo da índia, erva doce e folha de louro. Consegue entender? Aí depois você vai colocar mel até na metade do vidro. Vai invocar pai cipriano das almas, o pai cipriano Kim Bandeiro. Invoca e pede pra ele trazer pra você o seu amado ou a sua amada. Urgentemente, faça o seu pedido da sua forma, do jeito que você sentir vontade. Aí você vai pegar uma vela preta, uma vela vermelha e uma vela branca. Vai escrever o nome do seu amado do pé pra ponta. Da base da vela para o pavio. Só o nome dele. Faça um triângulo com essas velas. Acenda e põe o vidro preparado dentro desse triângulo. Essas velas você vai oferecer pro pai cipriano das almas e pai cipriano Kim Bandeiro. Tá bom, meu bem? Você oferece pra ele, fazendo o seu pedido pra trazer o seu amado ou a sua amada de volta o mais rápido possível. Pronto. Aí você terminou de queimar as velas, você pode jogar o que sobrar das velas, joga fora. O vidro você vai guardar em um lugar que só você vai poder mexer, até você sentir vontade de despachar. Se o seu amado voltar de 7 a 21 dias, aí você refaz e guarda o vidro novamente. Então, é ótimo que você tenha esse vidro como um imã pra atrair a pessoa que você ama. Tá bom, meu bem? Beijo no seu coração, paz e luz pra você, paz e luz pra todos.